As negociações salariais tiveram resultado positivo no primeiro semestre de 2014. Em 93% das negociações, o reajuste foi acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, medido pelo IBGE. O balanço foi divulgado hoje pelo Dies e o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Foram analisados os reajustes de 340 unidades de negociação da indústria, comércio e serviços em todo o território brasileiro. O estudo de 2014 mostra uns resultados bem positivos, próximos a 2012, que foi o melhor no período, e próximos também a 2010, foram anos com bons resultados para a negociação coletiva. Na análise do primeiro semestre de 2014, os melhores resultados foram apresentados nos setores de serviço e transportes e na categoria da construção imobiliária, que envolve trabalhadores da construção civil e indústria de móveis. Nesse ponto, a inflação foi importante, porque ela está em patamar menor do que o ano passado, por exemplo. Outra coisa que influenciou é o mercado de trabalho aquecido. Você não tem taxas de desemprego baixas, são as mais baixas da história, continuam se mantendo as mais baixas e isso acaba estimulando a ação do movimento sindical, no processo de negociação coletiva. E teria também mais um fator, que são as mobilizações dos trabalhadores. Se nós lembrarmos, no primeiro semestre de 2014, tiveram greves importantes, como as greves dos garis, de trabalhadores da sem conservação, e greves também de trabalhadores do transporte coletivo. Essas greves, por serem greves bem-sucedidas, acabaram servindo também de estímulo para que outros trabalhadores, outras categorias também reivindicassem ganhos reais significativos no primeiro semestre. Segundo o técnico do Diese, a perspectiva para os próximos meses é positiva. Do aspecto da inflação, a gente acredita que ela vai continuar no mesmo patamar ou vai se reduzir. Então, esse é um fator que pode favorecer positivamente as negociações coletivas.